Olá, Hermes, como estão? Nandion acaba de entregar uma surpresa emocionante aos fãs. Mais cedo, ele compartilhou uma foto se apresentando com sua banda militar. De acordo com os vídeos, Nandion se apresentou com a música Spring Day. Diversos vídeos do evento que foram compartilhados o mostraram fazendo uma apresentação solo com a canção acompanhada de sua banda militar. E os fãs não conseguiram evitar as lágrimas. Spring Day é uma música que é emocional e extremamente significativa tanto para os membros do BTS quanto para os ARMYs. Ela fala sobre o amor, a perda e o anseio pelo passado. Também canta sobre a esperança de uma reunião. Como tal, é frequentemente mencionada quando os membros ou fãs sentem falta uns dos outros e estão contando os dias para se encontrarem. Considerando que Nandion está atualmente cumprindo seu alistamento militar obrigatório e não poderá encontrar os fãs até sua dispensa em junho do próximo ano. Os fãs acreditam que a música foi dedicada aos ARMYs. Nandion, assim como todos os outros membros, parece estar sentindo falta de se apresentar e interagir com os fãs. Para os ARMYs, essa performance foi de fato mais que especial. Em 18 de outubro, o meio de comunicação coreano NAVE relatou sobre o look de luxo do Jin que ele usou para a dispensa militar do J-Hope. Jin usou uma roupa e acessórios no valor de 70 milhões de wons. Jin usou um conjunto completo com as marcas de luxo Gucci e Fred, das quais ele é um embaixador global. Na ocasião, Jin provocou risos ao se ajoelhar e segurar o microfone para o J-Hope e brigar com um inseto que voava próximo ao seu rosto. Ele vestia uma jaqueta vermelha de algodão e calças estampadas com o icônico logotipo da Gucci. Jin coordenou óculos escuros pretos com mocassins para um visual elegante. Além disso, ele fez a curadoria de uma combinação atraente de pulseiras e anéis enfeitados com diamantes e safiras. A jaqueta e as calças da coleção Outono-Inverno 2024 da Gucci usadas por Jin estão avaliadas em quase 7 milhões de wons, enquanto os óculos de sol e os mocassins estão avaliados em aproximadamente 2 milhões de wons. As joias que acompanhavam o look estão avaliadas em 37,8 milhões de wons, com pulseiras custando 17,7 milhões e anéis custando 6,96 e 2,47 milhões de wons, respectivamente. Em resumo, os produtos usados por Jin estão avaliados em cerca de 70 milhões de wons. O seu visual certamente impressionou não apenas os fãs, como também todos os que presenciaram sua presença tanto ao vivo quanto online. Portanto, os fãs inundaram a internet com verdadeiros elogios a ele. O programa Fruit Doctor, da TVN, revelou recentemente que Jungkook gastou cerca de 700 milhões de wons, aproximadamente 510 mil euros, em presentes para os fãs. Em 18 de outubro, foi relatado que ele forneceu esses presentes para cerca de 5 mil fãs que compareceram às suas três gravações de shows musicais no Ikigayo, Music Bank e MK Dow durante sua era solo no ano passado. Os presentes incluíam perfumes, biscoitos, bolos, flores e produtos personalizados. Os fãs ficaram surpresos com esse ato generoso, expressando sua gratidão e admiração pela consideração. Desde que Jungkook embarcou em sua carreira solo, ele tem demonstrado consistentemente sua generosidade para com os fãs. Além desses presentes físicos, Jungkook também se manteve frequente em lives no Ivesse para se envolver com os fãs em agradecimento pelo apoio. Quando seu álbum de estreia solo, Golden, foi lançado em novembro do ano passado, Jungkook se apresentou em grandes programas musicais na Coreia, incluindo SPS Ikigayo, Mnet MK Dow e KBS Music Bank. Como essas apresentações aconteceram apenas um mês antes de seu alistamento militar oficial em 12 de dezembro do ano passado, ele fez questão de agradecer aos fãs da maneira mais sincera, preparando presentes especiais para aqueles que compareceram às gravações. No Music Bank de 2023, onde ele apresentou sua faixa 3D, ele presenteou os fãs com cestas Calvin Klein, em colaboração com a marca. Cada cesta continha um de quatro chapéus diferentes, avaliados em aproximadamente 65 mil wons, cerca de US$ 48,00, e um cartão de foto exclusivo. Os fãs também aproveitaram refrescos de um food truck, incluindo bebidas, cupcakes em formato de coelho e macarons, todos preparados por Jungkook. Para aqueles que compareceram ao M Countdown, ele presenteou os fãs com um perfume especial de edição limitada e inspirado em seu álbum Golden. O perfume veio com flocos de ouro 24 quilates e tinha notas de lírio tigre, camussa e âmbar. O perfume veio com uma nota dizendo, florescendo esplendidamente em uma exibição resplandecente, assim como a linguagem das flores, que significa ame-me. Na pré-gravação da SBS Kigayo, os fãs receberam cestas cheias de guloseimas artesanais, como croissants, pretzels, biscoitos de merengue roxo, macarons com a caligrafia do Jungkook e látis de morango. Jimin continua inovando como um artista solo de K-pop, alcançando um marco extraordinário, com 19 de suas músicas ultrapassando 100 milhões de reproduções no Spotify, a maior plataforma de streaming de música do mundo. O remix de Angel Part 2, tema principal de Velozes e Furiosos com Jimin, atingiu a marca de 100 milhões de streams no Spotify. Essa conquista se soma à crescente lista de discos de streaming do Jimin, tornando Angel Part 2, a 15ª música de sua discografia pessoal, a atingir esse feito. O sucesso de streaming do Jimin é ainda mais destacado por seis faixas de seu álbum solo de estreia, Faze, que ultrapassaram 100 milhões de streams cada. Isso inclui a colaboração líder das paradas Vibe com Tae Young, We Too, do drama host da TVN e Angel Part 1, também parte da trilha sonora de Velozes e Furiosos. Os primeiros trabalhos solo do Jimin, como Promise, que quebrou recortes no SoundCloud, Who e Esmeralda Garden Machine Band, também ultrapassaram 100 milhões de streams. Apesar de ter sido o último membro do BTS a criar seu perfil pessoal no Spotify, Jimin atingiu o marco de 100 milhões de streams mais rápido do que a maioria. De acordo com a Forbes, Jimin tem o toque de Midas, com tudo que ele toca virando ouro, uma previsão que se provou verdadeira, pois ele quebra recortes consistentemente a cada instante. O sucesso do Jimin se estende além de seu perfil pessoal, pois ele se torna o primeiro artista solo de K-pop, com um total de 19 faixas, ultrapassando 100 milhões de streams, incluindo músicas favoritas dos fãs, como Lai, Serendipid e Filter, dos álbuns do BTS. Essa conquista do Jimin com 19 músicas no Spotify define um alto padrão para os outros artistas. Além disso, o segundo álbum solo do Jimin Mills, lançado após seu alistamento militar, se tornou o primeiro e único álbum de K-pop lançado em 2024 a atingir 1,4 bilhões de streams. Seu álbum solo de estreia, Face, acumulou mais de 2,4 bilhões de streams, tornando Jimin o único artista solo coreano a ter dois álbuns que ultrapassaram 1,4 bilhão de streams no Spotify. Enquanto isso, a faixa título Who continua a dominar, subindo de volta para a posição 25 na parada Billboard Hot 100, datada de 19 de outubro, mantendo sua sequência como a única música K-pop a permanecer na parada por 12 semanas consecutivas. Em 18 de outubro, a marca sul-coreana de cosméticos e cuidados com a pele Laneige anunciou oficialmente por meio de sua conta no X que distribuiria o álbum de fotos tudinho de graça se um consumidor comprasse green screen no valor de mais de US$ 45 no site usalanage.com, deixando o fandom empolgado. O último anúncio foi acompanhado por uma postagem com as imagens borradas do próximo photobook do Jimin. O pôster tem data de lançamento para 22 de outubro, aumentando a expectativa do fandom de que o photobook possa ser lançado no dia mencionado. A marca incentivou os consumidores a se inscreverem no site para obter o código por e-mail e SMS. O código será válido até 26 de outubro ou até que os suprimentos estejam disponíveis. É importante notar que um cliente individual pode comprar apenas uma vez. Posteriormente, o último anúncio da marca de skincare circulou nas redes sociais e se tornou viral entre os fãs, que não conseguiram conter a empolgação. Os fãs rapidamente se inscreveram para obter o photobook gratuito do Jimin. Enquanto isso, alguns já compraram o produto e receberam o photobook que receberam. Infelizmente, uma grande parte dos fãs não poderão participar e compartilharam seus desejos de poder colocar as mãos no photobook do Jimin. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.